Magia 107,3, João Neto e Frederico e Léo Santana, meio seu, obrigado pela sua companhia, é muito bom ter a sua sintonia aqui, esse é o nosso Tarde Boa com 107 minutos de muita música sem intervalo comercial, hein? Ó, tem kit da Magia, com squeeze, quebra-sol e camiseta da Magia, coleção Verão e muito mais, e tem mais pra você, o que tem mais aí, Anos, o que tem mais? Olha, tem aqui a promoção Carrinho Cheio da Magia, é isso mesmo, promoção Carrinho Cheio da Magia, você vai concorrer a um cartão presente Imperatriz no valor de 250 reais, tá? Em compras, pra participar é só anotar três músicas que você ouviu aqui na Magia na sequência, anote também o dia e o horário, Depois é só se inscrever aí, ó, no nosso WhatsApp de promoções 991 707 107, quero mandar um abraço todo especial às pessoas que estão participando aqui no nosso WhatsApp, tem aqui, ó, a Samara de Camargo, bom dia Magia, eu sou do Monte Cristo e tô na escuta e quero esse prêmio, quero esse prêmio, bom dia, estou aqui no meu serviço fazendo uma extra e escutando vocês, meu nome é José Carlos de Capoeiras, o Célio de São trabalha aí, trabalha meu querido, deixa eu ver quem mais aqui, ó, Marilsa da Silva, Ribeirão da Ilha, bom dia Anderson, bom dia, sua linda, ó, beijo pra você, música e diversão e magia é aqui no nosso Tá de Boa, com 107 minutos de muita música. Magia FM E a gente continua com Michel Teló, Chocolate Quente, Magia 10 e 18, bom dia pra você, obrigado pela sua companhia. Então, vamos lá, gente, 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 vamos lá, gente